Cortar as estradas brasileiras transportando os mais variados tipos de produtos é uma missão cansativa e perigosa. Pior ainda para quem é autônomo, que diante de problemas que podem ocorrer nas rodovias, se vêem sem garantias. Com o MEI Caminhoneiro, criado no último dia do ano passado, a categoria tem a possibilidade de benefícios. Ele deixa de estar como autônomo ou na informalidade e passa a ter todos os direitos e os benefícios de um empreendedor individual com o seu CNPJ, com todos os direitos e obrigações que competem a um empreendedor. Para se cadastrar no MEI Caminhoneiro é fácil. Pode fazer isso através do site do portal do empreendedor ou procurando uma sala do empreendedor no seu município. Ele é um processo rápido, basta levar a documentação, documentos pessoais, comprovante de endereço e fazer essa adesão. Assim como ocorre com outras categorias, o caminhoneiro recolhe um percentual sobre o salário mínimo, maior que os outros MEIs, 12%, alíquota de R$ 145,44. No MEI normal, alíquota de 5%, R$ 60,60. Em outras categorias, o limite de faturamento está em R$ 81 mil anual, com uma alíquota de 5% sobre o salário mínimo. Para o caminhoneiro, esse R$ 81 mil impediria muito os caminhoneiros de conseguir se enquadrar, porque o faturamento deles é maior devido ao custo, com os insumos, combustível, pneu, manutenção do caminhão, mesmo tendo uma margem bem pequena, uma margem líquida. Então, como a base é em cima do faturamento bruto, foi necessário aumentar a categoria. Consequentemente, esse limite de aumento de faturamento trouxe também um pequeno aumento na alíquota de recolhimento. A exemplo do MEI em geral, o caminhoneiro que aderir deve fazer a declaração anual. Deve controlar o seu faturamento mensal. Isso não obriga ele a ter um contador, mas ele pode fazer isso da maneira mais simples possível. Ele pode fazer até anotação em um caderno. Ele deve todo mês anotar quais foram as suas receitas e suas despesas. Ele deve recolher mensalmente uma guia com a alíquota de 12%, que é o único imposto devido que ele vai recolher para atender essa categoria. E, uma vez por ano, geralmente nos primeiros meses até o mês de maio, ele deve fazer uma declaração anual. Essa declaração é como se fosse uma declaração de imposto de renda, mas é a declaração que informa a receita que ele atendeu as regras, os limites orçamentários e que ele está apto a continuar no próximo ano na mesma categoria.